Olá meus caros mortais, sejam muito bem vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é o Ainur, o deus da carnificina, e mais uma vez iremos nos beneficiar de uma gameplay exclusiva do game Blue Protocol, revelando o atual sistema de combate e todas as mecânicas envolvidas. E como se isso tudo não fosse o suficiente, temos um pequeno destaque para cada classe e suas habilidades, e um pouco do sistema de raids e missões em co-op. Então, fiquem agora com essa maravilhosa gameplay de Blue Protocol. O que é isso? O que é isso? E aí Tchau! E aí